Olá, crianças! Tudo bem com vocês? A Prokika voltou, trazendo uma atividade super linda! É isso aí! Nós vamos fazer uma pintura super diferente! Vocês querem saber? Então vem comigo! Nós vamos precisar de folhas sulfite, tintas a cor que você preferir e vamos precisar de plantinhas! É isso aí! Plantinhas que a gente vê no chão, pega elas e leva para a sua casa que nós vamos fazer uma arte super legal! Combinado? Então fiquem aí, hein? Tchau! 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 E aí? O que vocês acharam? Não foi super legal? Diferente, né? Eu adorei! Então um super beijo e até a próxima! Tchau!